Alô, você! Tudo bem, pessoal? Vamos para mais uma aula. Hoje a aula é sobre submarino. Como o submarino funciona? Alguém tem uma ideia aí? Quem vai me ajudar com essas coisas é o Arthur. O Arthur já sabe, já sabe esses esquemas. E o que a gente vai precisar para simular um submarino? Primeiramente, uma garrafa de água, né, filho? É. E aqui, a garrafa de água está cheia? Está cheia, filho? Cheio de água, né? Cheio de água. E o nosso submarino vai ser essa tampinha. Olha aqui, uma tampinha com um de caneta. Só que a diferença é que aqui na pontinha eu vedei com massa de modelar. É só botar um pinguinho de massa de modelar que resolve tudo. E aqui na parte do final da caneta tem um parafuso pequeno que enrolei a uma fita isolante. Então, bota o submarino aí, filho. Pronto. O submarino não desceu. Vamos fechar aqui. Pronto. O que acontece? Calma, filho. Calma, calma. Vamos estragar a surpresa nesse momento. Olha só. Momento que a pressão interna está bem tranquila aqui dentro. Aí, dentro da caneta, naquele espaço que ficou vedado, não tem... Aliás, tem ar. Então, quando tem ar, se você fizer uma pressão na garrafa, faz a pressão na garrafa, filho. Ele abaixa, porque o volume vai... A pressão vai fazer com que o volume interno de ar diminua. Só que a massa continua a mesma na caneta. A massa é a mesma, que diminuiu o volume. E aí, com isso... Aperta de novo, filho. Aumenta a pressão. Abaixa a caneta. Simples, né? Aí, você pode fazer uma pegadinha com seus amigos. Veja bem. Imagina que seu amigo não sabe nada de física, que você está aprendendo agora com a gente. Aí, brinca de fazer o seguinte. Eu vou fazer uma mágica. Levanta aí, filho. Levanta. Solta. Agora, vamos abaixar com a força do pensamento. Aperta. Vai subir. 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 Aí, pensa na brincadeira legal. Tenta fazer com seus pais. Certeza que eles vão saber como funciona. E depois você explica. Beleza, gente? O que vocês acharam da aula? Curta. E bem interessante, né? Valeu, galera. Tchau, meu filho. Tchau. Tem que fazer o quê? Esquiagem do canal. E dá uma curtida aí, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.